Sejam bem-vindos a mais um vídeo de The Vowey com os amigos na noitada. Esqueci que colegas de trabalho têm mapa novo e nós iremos tentar derrotar esse inimigo que é o monstro, tá bom? Tá eu, o Mickey... Não, tô falando quem tá. Tá eu, o Mickey, o Ancião e o Capi. Bom, meu irmão. Acho que vocês estão rindo. Que merda. É, estamos no game, estamos no game. Puta, eu já falei, eu vou parar de botar um vídeo. Alô, o que vocês estão falando? Nada, a gente tá fazendo a intro do vídeo aqui, mano. O Planta tá mordendo meu alçado aqui, mano. Vamos, vamos, vamos. O que vocês falaram de mim? Eu vou dar gol, hein. Mutei, hein. Eu não consigo dar gol, vocês têm que dar pronto. Ai, que delícia. Você já viu o Mickey falando... Ai, que delícia. Não vi, agora eu vi, né? Agora eu já vi. Não, olha, fala assim, ó. Vou mostrar o ódio, ó. É assim. Por que estão me chamando de Ancião? Ai, que delícia. Esse é o Mickey mesmo, né? É o Mickey, aí, ó. Ai, que delícia. 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 Ô, VX, ai, que delícia se você ficasse pronto no jogo, né? É, mano. Dá um F5 aí, mano. É, vamos. Vamos, príncipe. Olha aí, cuidado que eu sou do rock. Vamos. Vai lá, não. Vamos. Aí, obrigado. Mutei, hein? Mutei, chat. Vambora. Mata novo do Devourer, hein, chat? Oh. Alô, tá me ouvindo? Não. Ó, mês que eu nasci. Não um ano, né? O que é um ano, né, mano? Não um ano, não um ano. Então, o que é um ano, que é um ano, né, cara? Caralho Alô, tá me ouvindo? Alô, tá me ouvindo? Alô, tá me ouvindo? Alô, tô ouvindo, alô Alô, tô ouvindo, alô Tá muito escuro, cara, que mapa é esse? Opa, sou eu, mano Boa tarde, mano Um pagodinho aí pra nós Não, vou tocar, vou tocar Cara, você não tá com o traje apropriado Pra essa excursão aqui Cara, a gente tá no deserto, mó calor Vim de chinelão, caralho, me respeita Mas e os pernilongos, cara? É uma cobra, é uma cobra aqui Mentira É mentira, pô, seus cagão Imagina o demônio Comigo não tem calor aqui não, tá Porque eu sou do rock, é o visto preto Tá ligado E é isso aí Que bom, mano, bacaninha Gostei do pierce, mano Gostei do pierce, mano Oi, irmão E aí, irmão Cara, quanto tempo eu não te vejo, hein, mano Você tava chorando, você tá bem? Eu choro todo dia no banho Cheirinho de chinos Porque tá, suas lágrimas estão estampadas em seu rosto Suas lágrimas? Eu sou lindo, tá ligado? Isso aqui é espirro Por que que é esse sotaque que eu vesti, tá falando? Lindo Tem uma arma aqui, dá pra pegar? E aí, essa aqui, essa aqui E aí, mano Essa aqui é do meu rock também Cadê o rock? Cadê o rock? Cadê o rock? Cadê o rock? Cadê meu irmão cabeça de dedão? Cadê meu irmão cabeça de dedão? Teu irmão foi embora, velho É impressionante Ô, dedão do pé Cadê? Eita, tem uma arma aqui, gente O que que é isso? Dá pra pegar? Oi, gente, desculpa, mano Achei um barzinho aqui Tava procurando um pavodinho que tá rolando, né, mano? Já tá soltando o barzinho, né? É lógico Ô, deixa eu ver Posso ler? Posso ler? Posso ler? Pode ler, ler, ler 21 de maio de 1852 Mary, uma coisa terrível aconteceu Vários do meu grupo, aqueles que me ajudaram a ler o ritual Estão agindo de modo estranho nos últimos dois dias Então, ontem à noite Joseph estrangulou um homem até matá-lo Eu nunca achei que ele era violento E eu não posso acreditar que a causa seja algo além da insanidade De qualquer forma, estou muito preocupado Eu pedi para os meus seguidores se acalmarem James Vocês viram que absurdo, mano? Acho engraçado, sempre no começo desse jogo É uma zoeira do caralho Depois tá todo mundo berrando É, ó, tem um chave da Croft Tem um cofre da loja de arma aqui, hein Precisa da chave Tinha um chave da Croft aqui mesmo Que ele falou, entendeu? Por que tem um monte de arma que a gente não pode pegar? Eu peguei um bar... Eu tô com gasolina na mão? Gente, eu tô também, eu tô também Eu tô, né? Eu tô? Gente, o guarda-roupa Eu tô? Eu tô? Como é que eu... Eu tô? Ah, eu tô Eu tô? Você tá penteando a careca com a sua lata? Pô, o anel usa no dedo e não no pescoço, viu, mano? Só pra te avisar aí, mano Eu sou o anel onde eu quiser Inclusive no meu... Bom dia, tudo bem? Opa, senhor Isso Você já usou a... Tá pra coberta, gente Aí, tá pra coberta aí Tá pra coberta aí Tá pra coberta aí Não, eu vou perguntar isso ao vivo, né, cara? O Frodo usava o anel no pescoço, sabia? Ah, ufa, credo Achei que você ia falar outra coisa Não, mano, que isso Ah, tá, eu pensei que ele ia... Nunca se viu o Senhor dos Anais? Tá, vambora Olha Ó, outra carta Alguém lê, eu tô com preguiça, mano Eles estão falando de sexo, Paulo Eu leio, eu leio Eu leio, eu leio Eu leio daquele esporte Eu leio da Soura Querida Mary Registrando os achados da mina Ai, eu achei uma ferradura Não, 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 pera Para, para, para cá Instruções Aqui são instruções Instruções Você tem que ler com... Você tem que ler com o gopro Abaixa a cana Você tem que ler com entonação Vai, você consegue Onde é que eu deixava a cana nesse jogo, chat? Eu vou deixar... Eu vou deixar... Aí embaixo Deixa eu ler, vai, mano Oh, meu Deus, velho Vamos lá Cara, ele tem meu... 8 de maio de 1852 Querida Maria Registrando as descobertas da mina John preencheu Nada menos que 10 pequenos livros Todas as noites Nestes últimos dias Tenho estado a virá-los Creio que há padrões neles Algumas palavras e símbolos Aparecem juntos Uma vez e outra vez Desde a descoberta Deixa eu ler, deixa eu ler Os homens Ok, mano Encontrado ouro consistentemente Certamente Esta não é coincidência Seu marido amoroso James Gente, que barulho é ele? É meu irmão roqueiro Ele fica botando os áudios do Zap aí Sempre, mano Ele é sempre assim, mano? Ele é sempre assim? É, no grupo da família Ele fica mandando esses videozinhos assim, mano Ele manda flor no grupo da família? Não, não Ele manda umas imagens de mascaveira, mano Falando bom dia E você... E você fica... Você fica mandando foto do... Desculpa, gente Desculpa Você tá rindo, cara Você tá rindo? Na moral É pose, mano É mentira É pose, é pose É pose É mentira É mentira, irmão É pose Você pode dar licença de arena Eu tô, claro Gente, tem outra caixa aqui, viu? É o copre da chave da loja de roupas aqui, viu? Gente, ó Eu tenho que contar uma coisa pra vocês Eu tinha vindo aqui nesse canto E tinha uma ferradura aqui em cima Ah, eu peguei aí também a ferradura O que que faz? Ah, aqueles itens especial, né? Ó, tem um kit médico aqui Eu vou levar Porque... Ó Pega aqui Pega aqui a... Deixa eu pegar isso aí, então Pega aqui Cara, mas é muito escuro esse mapa, cara Tô enxergando nada É horrível Eu também não tô enxergando nada Será que tem como a gente acender as luzes aqui, ó? Também, né, Alda? Você tá de óculos escuros aí, Juliette, mano? Ai, irmão O estilo sempre... Ó, tem um monte de símbolo satânico aqui Ó, tá tocando piano sozinho O que é, irmão? Não, mas... Isso aí aqui foi... Ai! Quem parou? Quem parou? Gente... Quem foi? Tem outro kit aqui Caralho, você quebrou o piano... Ô, isso daí não... Gente... É... Não foi legal Gente... Falou pra vocês, mano Tá em cima? Ih, eu vi... Tá em cima Tá em cima, cara Tá em cima, mano Gente, corre pra lá Ele tá descendo Ele tá descendo Ele tá descendo Tá mesmo? Eu não vi nada Você não ouviu o barulho? Não, eu ouvi Você tá vendo o barulho escuro, porra Olha... Olha... Gente, tem alguém gritando O que é esse que tem aqui? Olha pra mim Olha pra mim E vê se eu pareço o novo Batman Cara, não sei Eu não assisti Não assisti, cara Tá igual Ai, é o Fal, mano Vai se fuder, cara Oi, oi, oi Ficózinho Gente, eu tô com três cigala Eu não sei como é que usa Ah, cê sabe, né, Fal Cê me engana Quando veio aqui em casa Aquele dia lá Tinha que descer toda hora Que isso? Era vape, mano Era vape Ah, que delícia Vamos, gente Gente, tem um helicóptero por acaso, mano É, tá bem tuk-tuk mesmo O Fal, acho que a gente já esqueceu Mas ele tem um chavador de alho lá, mano É verdade Eu tinha esquecido Não vou mentir, mano Ai, pera, pera, pera Eu acho que esse cigarro É pra acender, quer ver? Ah, não, Fal Não, não É pra montar um prédio, mano Com ele Caralho, ele realmente acendeu É, esse daqui não é um prédio É um cigarro, tá? Esse daqui é uma bebida, tá bom? É diferente Gente Ele tá ali dentro ainda Gente, dá licença Eu resolvo essa porra Vocês têm medo desse joguinho, na moral Vamos Eu vou entrar Nem tem como subir Nem existe ninguém aqui Ó, lê a carta aí É o Cap agora que lê Vem aí Lê, Cap, você que lê Lê, Cap Cap, você vê aqui Ó, ó Ó, ó Que? Calma, cara Eu vou mostrar pra vocês, ó Ó, ó Eu vou mostrar pra vocês, ó Dá licença, ó Posso? Vai, cara Posso mostrar? Pode Pode Cuidado com o pé aí Cuidado com o pé Ah, ele acendeu o símbolo satânico Mas a gente precisa de algum item Não precisa? Não é só acender Não tá acendendo Acho uma má ideia, viu Tá acendendo nada, pô Tá acendendo nada, mano Gente, não tá acendendo mesmo Mas devia Eu vou ler a carta aqui, então, tá? Você tá com o quê? Fósforo ou é cigarro, Falo? Não, parece folósforo Aparece aqui a opção Muitas coisas estão a mudar Esse pentagrama não está pronto Para ser usado Cala a boca, porra! É, pão, para de atrapalhar meu irmão, cara Desculpa, desculpa Vou precisar ver o zap, Chachi Vai, pode ler Continuando Muitas coisas estão a mudar na misericórdia E tivemos tanta fortuna recentemente As pessoas acreditam que está ligada à minha descoberta na mina E que se agarraria a todas as minhas palavras e ações Como se eu fosse um profeta de algum tipo Acumulei uma espécie de seguidores Há um grande poder nessas palavras e esses símbolos Eu sei disso Estou a senti-lo Sinto muito a sua falta Já está gritando aquele ali Às vezes pergunto-me Se a Bonnie se lembra do rosto do pai James É... O que está acontecendo? Eles subiram e agora estão correndo Corre, corre, corre O que está acontecendo? Corre, corre, corre O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não sei, cara Os caras subiram a escada e desceram os dois correndo O que está na prisão? Ai, mano, na moral O que é? Sai, cara, deixa eu sair Fecha a prisão Corre, corre Fecha a prisão Corre Corre Fecha, fecha Fecha Tem nada, tem nada Tem nada, tem nada Tem nada, tem nada Ai, eu fiquei tonto Eu fiquei tonto, cara Eu fiquei tonto, cara Cara, é muito youtuber, mano Nossa, eu fiquei tonto mesmo O que foi isso? Tá, mano, como é que deixa o ritual pronto, velho? Ô, tem outra carta aqui, hein? Chave do... Chave do... Gente! O que houve? Nada A mina Eu achei que era a mina aqui, mas está soterrada, mano Será que a gente tem que acender a dinamite? Ô, ô, eu acho que tem que acender a dinamite, na real Acende a dinamite aí É isso, boa ideia É isso, boa ideia Ó, boa dinamite, vai funcionar bem Esse ritual... Esse pentagrama não está pronto para o ritual Gente, o barulho está ficando cada vez mais alto Cara, eu não estou ouvindo nada, cara A gente tem que ir lá em cima Eu acho que tem que ir lá em cima Vamos lá em cima? Não, tem barulho, vocês não estão ouvindo nada É, eu estou ouvindo tipo uma TV que saiu da região de... Tá ligado? É o white noise que eu estou ouvindo, sabe? Shhh Ruído, ruído Então vai, sobe, porque é aqui em cima Não é aqui não, aqui é outra casa, louco Aqui é outro lugar, mano É eu, hein Ó, aqui tem uma pira duraceiro Ih, caralho Tentei propaganda grátis Ixi, essa pira é pra quê? Todo item tem uma serventia, hein Eu vou pegar só pra ver, então Peguei Ó, tem mais fósforo aqui, hein Cátima, a gente tinha propaganda grátis, mano Peguei, deixei a pira Só nega imposto, brilha pelos três, mano Caralho, mano Tá que a gente precisa jogar gasolina no chão Ai, caralho Quiu, quiu Quiu Cara, o Fal tem problema, mano Na moral, velho Descampa, descampa Descampa É incrível isso Será que a gente tem que jogar gasolina nos... Chave do copo satânico Tem mais uma cartinha aqui, ó Tem mais uma cartinha aqui O Capilei agora, ó É o Capilei agora É o Capilei agora Por que que eu tenho que ler? É o Capilei Ué, cara, porque cada um é revezamento Você acha que é festa? Ah, tá Isso, parabéns Isso, parabéns Parabéns Querida mesmo Eu percebi ontem à noite O padrão nas palavras e nos símbolos são como ritual É tão simples, incrível, como eu não percebi isso antes John disse para tomar cuidado Mas eu não posso parar agora Quem sabe que outras riquezas isso pode trazer para Mercy, para mim Você ainda sonha como eu em começar uma fazenda? Ontem à noite eu sonhei que estava andando pelado Tampos cintilantes de trigo de cor laranja Mas então você desapareceu E o trigo virou fora Falou em pelado e já ficou como? Não quer cuidar? O pelado na outra ali foi eu que botei, mas eu não resisti Caralho, mano, na moral Eu não aguentei, mano Gente, será que se eu pular eu quebro a perna? Vai, cara, pula logo aí Pesta, mas vai, pula De cabeça Nossa, pessoal, é muito bom Ó, é muito, Arthur Cadê o Smith para dar um tapa ao lado? Bom, não fale disso não, ele vai processar a gente, mano Dinheiros A gente não tem como pagar isso, não Aqui é o banco, aqui é o banco Ah, é, aqui é o banco Tá trancado, viu? Eu abro, eu abro Tá trancado Ah, não, é o trouxa que tá apertando Eu abro, eu abro Eu abro, eu abro Ele tá apertando sozinho Ele tá apertando sozinho Ele tá apertando sozinho, mas é roela Eu abro, velho Ó, tem outro filósofo aqui Cara, chave do cofre de armazenamento Oxi 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 Tá piscando Foi Por que tá piscando? Pichardi, que chove que você achou? É porque o bicho tá em cima Dá licença, vem aqui Vem aqui Vem aqui Não, vamo lá pegar o bicho, gente Vamo Vamo Setembro chove Setembro chove Vai, vai Levanta a porra Vai, vai Vem A gente é 4, ele é 1, porra A gente é 4, ele é 1 Vai Vai, bora Cadê? Cadê a onça? Cadê a onça? Vai, 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 Paulo Entra aí, entra aí Vai, vai, vai Entra aí, vai Vai, vai, vai Vai, vacilão Não, eu não entendi Entrei, e agora? Não tem nada aqui O que tá acontecendo? Não sei Ele tá fora, ele tá fora Ele não tá aqui A chave, peguei uma chave Chave da igreja Chave da igreja Vamo pra igreja Vamo pra igreja Peguei a bateria do Duracell Aperte R pra usar a bateria Usei a bateria Isso não aumenta O Fal, corre Ah tá, entendi o que a bateria faz, gente O que que tinha aqui? Uma chave da igreja, Fal Só isso Tinha um velho pelado deitado na cama Eu adoro o velho pelado, mano Eu tava lá fora e... Alguém acendeu a lâmpada, mano Ó, o monstro existe agora, viu? A gente ativou ele Lógico que existe, ele tá aí na rua Não É um monstro, cara, você tá maluco Mano, mas é muito escuro esse mapa, cara Que isso? Alguém já sabe onde é que é a igreja? A gente não achou a igreja ainda Aí, ó, vai pra frente Normalmente deve ser no final da... Ó, banco, porque tem dinheiro Cama É o hotel A igreja ali, ó A igreja ali Tá vendo? A igreja é aqui... Não, aqui eu tô vendo nada Aqui é uma loja Aqui é um estábulo Procura a chave aí, mano Tem que entrar, a gente tem que achar mais chave Eu não entendi o que a gente bota no ritual ainda Ó, mais uma carta, hein Mãos Ah, calma aí, aqui Ó, posso ler? Posso ler? Posso ler? Lê aí, lê aí Mary Ocorreram agora duas mortes Não assassinatos Nos últimos dias Eu encontrei Elaia no salão Com uma picareta E tinha sangue em suas mãos e seu rosto A parte branca dos olhos estavam vermelhas Quando falei com ele Ele ficou me encarando Todos estão correndo assustados Saindo da cidade Dizendo que nós conjuramos algum tipo de demônico ritual Eu não posso Eu não posso acreditar Eu não vou acreditar James Gostou? Gente, alguém falou alô no ouvido de vocês? Não, meu príncipe Que porra É, porque se você ler Coca-Cola ao contrário É alô diabo Entendeu? Ah, entendi É verdade É verdade É verdade Então, eu ouvi um barulhinho atrás ali Ó, chave do cofre do está... Gente Cara, fez um tum, hein Que não tava previsto aí Ai Que foi, filho? Não tem nada Ele é maluco Só precisa acordar, irmão Na moral, cachorro Aqui, ó Pega essa gasolina e bota nas lâmpadas Gente, eu tô ouvindo barulho de cobra, mas não tem cobra Cadê a igreja dessa porra? Olha que imagem, cara Achei a igreja Achei a igreja Achei a igreja Achei a igreja É aqui Achei a igreja Caralho, os caras não me seguiram, mano Eu vou entrar sozinho nessa porra Não dá pra enxergar nada, mano Não era pra ser tão escuro assim essa giromba Caralho, que porra é essa, mano Achei a igreja Olha Olha, tem uma forca aqui Achei a igreja Achei a igreja Oh 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 Seus porra Ah, mano Eu que me fodo, né Na moral Oh Seus porra Oh Oh Não Eu tô na igreja Eu tô na igreja, cara Vem, vocês não ouvem Tô ficando tudo Vamos A gente tava lendo uma carta Eu fui pra igreja É aqui, ó Eu abri a igreja Já é aqui, ó Eu tô com medo Cara, o cara abri sozinho a igreja Eu tô gritando, vocês não ouvem, cara Também, você tava lendo uma carta, cara Você foi popular É, mano Vai, ó Tem o meu Eu entro, foda-se Entra logo Entra logo Entra logo Aí, ó Oxi Vou acender aqui a vela Não vai Acabou, morremo 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 Caraca É o Beto Carreiro Ele meteu o chicote Que que é isso? Vocês vão morrer Nossa Ui, que medo, hein Caraca Nossa, eu tô com muito medo Olha a cabeça dele refletindo na janela De repente o jogo ficou dublado Olha lá, olha lá Aqui, mano, o seu Madruga Oxi Olha o seu O seu Madruga, cara O seu Madruga O seu Madruga é foda Seu Madruga, mano Seu Madruga Prerigo Aqui, ó Ai, tá acesas as lampedas Ai, mano Lampedado, que é? E no outro lado, o que que tem? Tem que queimar? Tem coisa do demônio Tem coisa do demônio O que que a gente tem que queimar aqui, afinal? Ó, mais uma carta Quem que é o próximo? Aqui, ó Ah, não, é bateria Será que é os livros? E agora o Ritual tá pronto? Cara, não sei o que tem que fazer Tchata, vocês falaram o quê? Tá doendo meu pescoço, é normal? Lê pra saber o que fazer, cara Lê com a voz do demônio Vai, Alan Lê pra saber o que tem que fazer A pouco tempo Para escrever esta carta Não creio que seja sequer enviada Vou queimar os livros Todos os vestígios do ritual Hum E todo o conhecimento Do que eu encontrei Naquele de Galabira Parece que foi há mil séculos Tenho que me apressar Ou consigo ouvi-los atrás de mim Gente, seja bem-vindo à minha igreja do rock É igreja satânica, tá ligado? A gente vai ter os mandamentos do diabo agora Não, mano, não Primeiro mandamento Filha Filha Pra ouvir o rock brabo, entendeu? No nosso JBL Isso é uma pilha Mano, olha o cara tomando uma picaretsada na cabeça Vocês viram? Isso aí é o isqueiro pro vape Mano, eu não sei o que tem que fazer Gente, gente Ai, ai, ai Deixa Abre Abre seus porra Eu travei O Alan tá agarrado na escada Agarra o dedinho lá Eu matei aquela porra, cara Eu matei Vocês me travaram Seus porra Olha aqui, olha aqui O lugar secreto O lugar secreto Ó, olha esse lugar Não parece ser secreto aqui É, não era mesmo Não, tem uma chave Cofre do estábulo Nossa, eu vou lá Estábulo, não é estábulo de lé Ai, 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 ai Sai, seu porra Calma, cara Eu, hein O que tá acontecendo ali? Eu não tô vendo nada Falou, foda-se Foda-se, foda-se Como é que abre essa merda? Abre essa merda aí Abre aí, Alan Tem outra chave aqui Cofre do salão Para Mary Para Mary Eu tenho escrito Essa carta várias vezes Tô procurando as palavras certas Mas incapaz de encontrá-las Mary James morreu Eles queimaram ele E vieram me buscar também Eu quase não escapo vivo Eu saí de Mercy Na loucura da violência As pessoas estavam se atacando Desumanos com olhos loucos E boca espumando Tanta gente morreu Meu estômago se revira Só de pensar Eu estou indo pra casa Pra encontrar você e Bonnie Me espere Seu cunhado, John Mary Jane John? Mary Jane Gente, atrás de vocês Não tem nada Porra nenhuma Vai pro estábulo Oh, tá vermelho Tá vermelho Sim Vai, 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 vai Vamos, vamos, vamos Esse aqui é o xerife Aqui não é estábulo Não, mas tá vermelho Aí acende as velhas Agora é pra acender Vou acendir Vou acendir Vai Acendi o último Ué, e aí E agora? Fica cada um numa ponta da estrela Boa, boa, boa ideia Mas vai faltar um, né, cara? Todo mundo fala Gustavo Lima três vezes Vai Gustavo Lima 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 Nivaldo Nivaldo Outra chave Lojas de armas Cofre da loja Oh, eu peguei todas as chaves Vocês nem prestem atenção, né? Impressionante Gustavo Lima Gustavo Lima Parabéns, palmas pra você Irmão, eu não vi nenhuma chave Porque você pegou todas as chaves É lógico, você não presta atenção Eu vou pro estábulo, hein? Dá licença Ô, tá aceso! Não, então vamos... Então vamos cantar, então, galera Eu acendei todos Gente, eu tô ouvindo tum-tum Eu tô ouvindo tum-tum Eu tô ouvindo barulho Gente, foi só um violino Eu já lavei o meu carro Senhor Elzão Já tá tudo preparado Porque é um remão Onde que é o cofre daqui? Mesmo é aqui, né? Já tá me liga, mas tá debalada Abri, abri, abri Peguei um livro Peguei um livro É um livro pra queimar Aqui, eu vou botar aqui Vai! Acende a vela Cadê o falso? Precisa da vela Cadê? 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 Eu preciso de isqueiro também Vamos procurar um isqueiro aí É, eu já tô com o livro na mão, né? Olha esses caras Você tá com o livrinho aí? Tô, tô com o livrinho na mão Tô com o livrinho Ah, tá Oh, achei o livro! Vamos! Cadê? Cadê o cofre? Ai, ai, ai Ele atirou É? Eu ouvi tiro Você tá usando louco, cara Você tá louco Não, eu ouvi o tiro Aí, pegaram a chave do cofre do banco A gente precisa abrir todos os cofres pra pegar os livros E daí queimar eles Cadê esses caras, velho? Oh, eu tô com o livro Aqui, aqui Eu tenho que quebrar o livro Vamos acender, vai no pentagrama Onde é que tem um pentagrama? É lá em cima tem, mas não tá ativado Mas é só ativar? Não? Mas ativar, ativa o pentagrama e queima Ele tem que tá ligado pra poder acender Então vamos aqui no esquerdo, aqui no estábulo É ali Vai no estábulo, vai no estábulo Ai Deu? Deu? Ele tá aqui Ele tá aqui na esquerda Não, 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 hein? Acende a vela Acende a vela Acende a vela Acende a vela Acende a vela? Acende aí Gata me liga, mas tá atevalada Quero curtir com você na madrugada Ele vai gritar, ó Pau pegou a chave Aí eu vou botar, hein? Gustavo Lima Gustavo Lima Gustavo Lima E você Amém, amém Gustavo Lima 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 Funcionou, era só falar mesmo Gustavo Lima O Falta sozinho, gente É, pra variar, né, Cap? É a ferradura É a ferradura Aonde? Peguei Ué, e o que você faz agora? O que você faz? Bota fogo Coloca na igreja? Bota fogo Coloca na igreja Não? Mas em que lugar da igreja? Não sei, vamos lá na igreja Não, vamos primeiro pegar pelo menos uns três livros, né? Ou não? Hum... Não sei Tá Vamos então, vamos Ó, que chave nós tem? Gente, gente, eu achei um no livro Boa Boa, Fal Boa Boa Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu achei um livro, ó Vocês acenderam aqui? Vocês acenderam aqui? Já, né, Fal? Já purificamos Já purificamos A gente tem que voltar na delegacia lá Volta na delegacia lá Volta lá no cofre do banco também No cofre do banco também Eu vou no cofre do banco É, mas... Ai! Morreu, 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 morreu Cadê? Cadê o cofre do banco? Eita Onde moro? Achei outra chave Armazém geral Cadê o cofre do banco? Aqui, 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 aqui Abre aí, abre aí Aí, acende aqui o... Ué, mas eu tenho a chave da co... Eu tenho a chave do cofre do banco Abriu Pelo visto, acendeu Ué Ok Acende as velas aí agora Não dá, não tá ativado Ah, eu tô com o livro do hotel Não, dá sim, ativa Pera, pera, tem isqueira aqui em cima Tem isqueira aqui em cima Ah, eu tô sem fósforo, desculpa Sem fósforo Vamos zerar em 5 minutos? Claro que não, cara Peguei fósforo, galera Vou acender ele Claro que não Isso fica agastando, cara Relaxa, relaxa Acende aí Calma aí, calma aí Que o Dino tá me zapeando aqui Que eu tô... Mas como é que deixa a ponta? Tem que ser um de cada vez Temos que entregar esse livro primeiro Acabaram com a nossa tática principal nesse jogo De fazer tudo ao mesmo tempo Não dá pra acender, gente Não dá? Vamos no do hotel Tem que ser nos acesos mesmo? Vem no do hotel Vem no do hotel Vem no do hotel Ah, tem que ser os vermelhos Ah, eu acho que depende do livro que você pegou Qual o símbolo que é? O meu é banco O meu é banco É... Aqui, ó É um cifrão Ah, então era pra ser aqui mesmo Qual que é o meu? Mas é o lugar da onde você pegou o livro Não da onde tem que acivar Esse livro eu peguei no estábulo Yep Tem que estar aceso então Então, pera Bonito esse livro Professor Então, pera O meu livro que eu tô aqui você pegou no estábulo? Peguei no estábulo E a gente acendeu ele no estábulo? Exato Então, esse é do banco Era pra acender no banco Não, não faz sentido Pode ativar em qualquer lugar Não tem que levar esse livro na igreja pra pegar fogo? Cara Calma, Fá Uma coisa por ver A gente tem, ó Aquele lugar que a gente tava O primeiro que a gente acendeu Cadê? Era aqui Tava aceso aqui na frente Ali, ó Aí, ó Pega a esquerdinha aqui, ó Ah, tá aceso É, foi o que eu falei O xerife da cidade tá solto, galera Ihhhh Ihhhh Vamo, vamo, vamo Não, esse que se foda, mano Vamo embora, vamo embora Vou botar aqui Ó, realmente o livro não pertence aqui, viu O livro tem que ser ativo no local mesmo Que botão que você apertou pra acender a vela? É, E Aperta E Tá, então a gente precisa achar a caixa daqui Então é no banco mesmo A gente precisa achar a caixa daqui, na verdade Já tem a chave daqui A gente precisa da chave daqui Que lugar é aqui Aqui é o do xerife Aqui é o do xerife Chate, meu PC desligou Chate, meu PC desligou Ele só foi Ele só foi Meu PC foi Será que ele explodiu? Chate, meu PC desligou Ai Ele voltou já Calma, ele voltou Ele voltou Ele voltou Será que Será que Esquentou? Ele só desligou, cara Só foi Será que estão minerando? Nossa Será que estão minerando em mim? Será que foi o Gustavo Lima? Nossa Tá louco Gustavo Lima me pegou Calma que vai ficar muito alto agora Que o mixer vai resetar Fica zoando o Gustavo Lima Mas eu não zoei Eu só falei o nome dele Deus do Apple 6 Da Vibriapolis 3 Chancly Ó, falei que ia ficar alto pra caralho Abaixar isso Abaixar isso Pô, tá mó cheiro de queimado, hein? Mó cheirinho de queimado, hein? Ó É normal? É normal? É normal esse cheirinho de queimado? Nossa, cadê eles? Ô, qual discord que eu tô mesmo? Gente! Gustavo Lima me pegou Meu PC desligou Alô Acontece, mano Tudo bem com você, Alô? Não, não tô Gustavo Lima me pegou, mano Vocês ficam falando o nome dele em vão Olha o que acontece Tá vendo? Ah, Nivaldo Nivaldo Tô voltante Tô voltante Tô voltante Tô voltante, mano Tô voltante Tô voltante Tô voltante Pronto, voltei Vocês caíram? Caíram, né? Caíram, caíram Eu vou criar de novo Vai, já criei, mano Será que que queima de novo o meu PC? Será? Será? Eu senti no cheiro de queimada Como é que eu chamo vocês? Cap Como é que é o nome dos outros? Pau e VX, né? A cidade Ligado A senha é a mesma? Não tem senha só Porque eu convidei Deixa eu aceitar aqui Você desliga seu PC? Eu desligo, mano Eu desligo Reno Brea Plus 7 Teus Apple 6 Davi Brea Plus 3 Tô voltando Zaninha Brea Plus 5 também Balanzinha Brea Plus Gostaria de saber Se você já pensou em maratonar Uncharted? Eu já maratonei Uncharted um tempo atrás Acho que faltou o 4 Mas eu queria um dia sim Agora quando? Descubra Né? O Cap já desconectou já, mano Tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui Botei o botão errado Balan tá muito puto, mas não tem o que fazer Eu tô puto? Por que que eu tô puto, cara? Eu não tô puto Davi Brea Plus 6 Reno Brea Plus 7 Amor já? Né? Alô? Eu chamei, cara Quer chamar de novo? Ah, você desconectou Como é que é teu nome mesmo? Ah, lembrei Seu roqueiro, você conhece essa? Como é que você faz essa barriguinha? Amor, essa barriguinha Curta o Link Park Curta o Link Park Curta o Link Park Que coisa essa aqui, ó Such a lonely day But it is mine Lonely day of my life Such a lonely day It is me free It is me free It is me free I am the only day Now I do the best Agora todo mundo Ela dore Estarei tonight Aaaaaaay E essa aqui, e essa aqui ó Gente, assim… Meu PC pode desligar, né? Vamo? 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 Vamos dar gol aí, ô Cap? Vamos? Gente, vamos dar gol, vocês estão mutados, eu não consigo falar. Galera, ela é poser. Eu gosto de BTS. Eu vou tirar ela do grupo do Rock. E aí, vai começar essa parada não? Opa, esqueci! Vou mutar no Discord, né mano? Ah, eu já vi essa história, né? Vou pular, mano. Boa tarde, família. Voltamos, hein? Já vai do rush. Onde é que pega as chaves agora? Gente, meu PC tá travando. Mentira, tá não, mano. Nenhuma chave encontrada. Porra, eu tinha achado um monte de chave, mano. Ó, o plano é o seguinte. Pega a chave, abre o escop, pega o livro. Você que é chave, mano. Eu sou, mano. Cara, mas é difícil achar as chaves. Eu nem lembro. As chaves é no mesmo lugar, será? Tem que ir no jeregotango da igreja primeiro. É, mas a gente precisa achar a chave da igreja primeiro, né, príncipe angelical? É aqui em cima, é aqui em cima, é aqui em cima, é. Tem que fazer o piano parar de tocar. Parou, subiu. Fez barulhão. Correu. Abaixo isso. Por que o Fal tá imitando a Desi Gonçalves, mano? Entra, Fal. Não tem nada aí, não. Vamos. Pega a chave aqui já, ó. Peguei a chave. Aí, passou aí na janela. Passou mesmo? Passou. Ele passou na janela. Passou. Nem vi. Peguei a chave da igreja, agora a gente cola pra igreja. E ele tava escrito que o Falzinho é gostosão. Meu Deus. Meu Deus, mano. O Fal, às vezes, a linha passa tão longe, né? Tinha isso aqui até esquecido. É, a linha dele, mano. Aquele já tá tão do outro lado da linha que nem vale a pena mais. A linha dele tá lá no Equador, a linha dele, cara. Agora que dá pra pegar a chave. Agora dá pra pegar a chave, não dá? Primeiro é melhor abrir a igreja, né? Eu acho ou não? Não sei. Não, tem que abrir a igreja pra aparecer as chaves. É. Ele é pai? Ah, ele já é tiozão, né? Pronto, abri a igreja. Ó, aqui é o sacrifício final, provavelmente. Aqui que tem que botar fogo. Tem que trazer os... Ah, gente. Cara, mas é muito isso. A gasolina. O que que é isso, mano? Quem que deu um tiro? Rio de Janeiro! Na casa de praia. Coloca em cada ponta. Coloca em cada ponta da espéria no livro. Não, é... Não, cara. A gasolina, gente. A gasolina, a gente bota fogo aqui, ó. Eixi, aí, ó. 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 Gasosa, gasosa. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. O carvão, ó. O carvão. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Botei fogo. Ah, boa. Acabou o livro agora. Parabéns, parabéns. Uma gasolina toda. É que não é o livro que precisa, hein. A gente precisa botar todos os livros em todos os pontos. Depois acende aí, entendeu? Mano, eu não lembro onde é que é os... Queima. Queima. Ah! 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 Pelo amor de Deus, cara. Vamos... É o grito do CJ. É o grito do CJ. Foi mal, desculpa. Parece um corvo. Ah, mano. Vamos embora aqui, ó. Sobe aqui, pulo no buraco, ó. Ah! Precisa achar as outras chaves, mano. Vamos lá, vamos agora. Agora dá. Ah, vai vir o Fantasminha aí. Ó, cadê ele? O Salomão? O Fantasma Bundão? É Simão, cara. Não o Salomão, cara. Ah, desculpa. Não, é o Simão. Oxi! O que é isso? O Fantasma Bundão. É Simão, o Fantasma Bundão, mano. Não o Salomão. Eu achei que era Salomão. Não, é Simão. Simão, o Fantasma Bundão. Tá, agora, ó. Uma chave aqui. Aqui é da loja de roupa, hein. Loja de roupa. Não deu, Paulo. Não deu. É aqui que você comprou. É aqui que eu comprei minha roupa. A do armazém geral. Aqui é a armaz... Onde é que é a loja de roupa, mano? Roupa bonita. Ai, caralho. Já vamos na busca das outras chaves. O cara tá aqui dentro. O cara tá aqui... Calma, né? Onde é que é a loja de roupa, mano? Ficou todo mundo travando, cara. Ih, tá aceso, tá aceso. Aqui, outra chave, ó. Outra chave. Porra, porra. Ó, loja de ar... O que você ia falar, Cabe? O que você ia falar? O que você ia falar? Vou acender aqui. Que boquem, que boquem. O que eu ia falar? Ele tá vindo, porra. Corre. Ele ia falar boteco. É porque tem um boteco aqui do lado. Boteco, boteco. Porra, boteco aqui do lado. É verdade. Ó, mais fantasminha. Onde que é a loja de roupa, mano? O fantasma tá vindo. Cadê? Queima ele, cu. Queima ele. Queimamos, queimamos, queimamos. Ó, aqui é a loja de roupa. Vou abrir, hein. Vou pegar o primeiro livro. Ó, e tá aceso, hein. Lá na prisão tá aceso também. Vou acender, hein. Ó, abri, abri, abri. Aqui, ó. Vou botar... Não, acende aí primeiro. Aí, aí, aí. Acende aí. Vai, acende primeiro. Vai. O Paulo sumiu pra variar. Gustavo Lema. Gustavo Lema. Gustavo Lema. Vai, vai. Não fala isso, meu. Porque você vai desligar, cara. É, não pode. Não pode. Fala, fala Xuxa ao contrário. AXuxa. 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 AXuxa, cara. Igual a música do Gustavo Lema. AXuxa. 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 Ó, pegamos o livro. E agora? O que faz com esse livro? Agora leva lá pra igreja? Tem que levar lá na igreja de queimar, né? É. Ô, Cap, fala Coca-Cola ao contrário. O livro do estábulo já tá lá pra purificar ele. Já purifiquei ele, quer dizer. A Loki. Cadê o livro, então? Se você já purificou ele. Eu deixei lá na igreja, já. Na fogueira? Não, não botei na fogueira porque, né... Vem comigo lá na... Sozinho. Ó, você parece uma bonequinha. O The Robin tá aqui, mano. É, mas esse cara é... Esse cara é bem competente, né? Agora, né? Fala isso agora, né? Ó, loja de arma. Aqui tem mais um. Bola, bola. Ah, aqui outra chave. Do hotel. Cadê a chave? O cofre, aqui o cofre. Pronto. Pega o livro aqui, alguém, da loja de arma. Na frente? Pega o livro aí, pega o livro aí. Aí, boa, boa. Pega o livro aí, bora. E aí, agora? Onde é que purifica esse livro aí? Dá licença, Pris? Vai todo mundo morrer agora, já é. Você que vai morrer, você tá na porta que ele entra, cara. É verdade. Aqui não tem nem como ele entrar. Aí, ó. Tem uma turisqueira aqui, ó. Por que não dá pra purificar aqui? Acho que tem que purificar um de cada vez, livro. Hmm. Hmm. Não, não. Porque você purificou o estábulo e a gente purificou um aqui, ó. Aqui, ó. Então é só os que estão acesos, então. Então é só os que estão acesos. Wesley, Brea, pelos 16. Miguel, Brea, pelos 4. Junior, Pires, Brea, pelos 33. É só os que estão acesos, então. Deixa eu tentar acender. Deixa eu tentar acender. Esse pentagrama não está pronto, é. Não está pronto esse. Então vamos lá queimar o livro na igreja? Vamos, vamos queimar, vai. Ai, que delícia. Vamos lá. Já foi. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Ai, estou indo, estou indo. Vamos embora, vamos embora. A prisão, a prisão, a prisão, a prisão, a prisão, a prisão. Vamos lá na prisão. Quem que é o A Prisão, mano? Está aceso da prisão. Então, mas a gente não tem livro específico. Não dá para purificar o... Cadê a prisão? Mas eu tenho um livro, campeão. Galera, aqui, ó. Aqui, ó. Está aceso aqui, ó. Aí é a mina, não é a prisão. Aqui, mas aqui dá para acender, pô. Não dá, cara. Não dá para botar o livro. Por que não? É, porque eu... É, aí, ó. Quer ver? É mesmo, gente. Caramba, a gente está... Eu falei, eu falei. Puta, mas como é que acende o bagulho? Isso que é foda, né? Ó, vamos aí, vamos aí. Acelera, acelera. Vai, pô. Acelera, acelera o pá. Olha outra chave aqui. Aí, ó. Da mina, já acende o da mina. Vai, 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 vai. Bora, 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 bora. Já bota o livro aí. Vai, vai. Ó, vamos ter. Você botou o livro? Eu quero ver. Aperta G. É G que dropa? Olha, é G mesmo. Ah, mas esse mapa aqui tá meio suspe... Olha o cara, como ele... Olha o livro, Gama. Vamos acender esse livro, olha. Aí, Gustavo Lima vai ficar feliz agora. Literatura do diabo, bora. O que é isso? Mano, o cara entra num sotaque, velho. Eu tô me incorporando no personagem, relaxa. Bora, bora, bora pra igreja, 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 bora pra igreja. Mr. Sucato, velha pelos 13, Cadu, velha pelos 13. Cuidado, hein, sou do mal, sou do rock. Caralho, o livro acende mesmo, hein. Caralho. Ah, mo... Ai, quase que ele me pegou! Ai, gente, por que vocês me deixaram? Ninguém te deixou. Cara, eu não usei a chave da igreja, viu? Então deve ter alguma coisa aqui na igreja. Como é que bota o livro aqui? Ah, você chega aqui e bota o livro. Ué! Ih, tô com o sino. Eu tô tomando dano! Ah, eu quase morri! Rotei mais um livro. Ele vai vir puto. Ele tá puto mesmo. Tá de boa, tá de boa. Aqui, ó, pega a gasolina, ó. Vou botar mais, ó. Gente, mas eu não usei a chave da igreja. A chave da igreja não usou. Deve ter alguma coisa pra acender aqui. Tô botando mais gasolina. Ih, cara... Ô, bicho! Ô, bicho! Ô, bicho! Ai, caralho! Ai, eu me travei. Eu tô no mundo espiritual. Eu tô no mundo espiritual. Eu vim pro mundo espiritual. O que que eu faço, chat? Eu vim pro inferno. Eu não fiz nada demais. Gente, eu fui pro inferno. Eu juro que eu fui uma pessoa boa. Alô? Eu fui pro inferno! Eu fui pro inferno! Vocês não acreditam em mim! Eu vi o demônio! Eu juro! Ó, o bicho aí! Ele é vermelho! Onde tem o kit? Ali! Atrás de você, louco! Atrás! Aí mesmo! Aí, aí, aí! Tá, tá. Ok. Deixei o livro ali. Ó, cofre do xerife. Obrigado, viu? Nada. Os fantasmas voltam, velho. É lógico. Você nunca jogou? Caralho! Cadê o VX, mano? Ô, falta a igreja e o cofre do hotel. Onde é que é um hotel? Tem a cama, né? Cadê a cama? Pô, já quer ir num hotel, mano? Vamos! É aqui. Não, aqui é a loja de arma. Eu me perdi. Aqui o hotel. Não, aqui é a loja de roupa. É pra lá o hotel, mano. É pra cá, ó. Eu nunca me achei. É aqui o hotel. Na direitinha aqui. Próxima casa à direita, mano. Aí. Aí. É aqui o hotel. Ele tá aqui, gente. Ele tá fazendo barulho. Fecha essa porra aí. Ó, é aqui o hotel. Ele tem pausa pesada. Falei, falei, falei. Agora a gente tem que achar o... Tô com esse livro na mão, que nem um idiota. Cadê o cofre do hotel? A gente tem que achar. Não tá aqui, não, mano. Acho que é embaixo. É embaixo. Como é que desce? Lá em cima. Lá em cima, não? Acho que é em cima. Dá pra descer? É, dá pra subir. Dá pra subir. É em cima, é em cima, é em cima. Ó, queimaram mais um. É o fall, né? É o fall. É o fall. É impressionante como o fall é precoce. Olha lá, agora o bicho tá puto. Aqui, axé, axé, axé. Vai comer nosso cu. Vai comer nosso cu no hotel ainda. Ele tá correndo. Ele tá vindo no hotel comendo nosso cu, velho. Sai de cá, bu. Tchau, porra. Falou otário, falou otário. Alguém tomou tiro. Alguém tomou tiro. Alguém tomou tiro. O que que tomou tiro? Não fui eu, não fui eu. Porra, foi essa? Calma. Alô, volta aqui. Não, calma. Se fodeu, se fodeu. Não, 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 não. O Alan tá parado, cara. Volta onde? Tá andando tiro. Eu não vou sair daqui, não. Ai, meu Deus. Cap, ele tá vindo. Ai, caralho, porra. E aí, cadê? Ele sumiu já. Ele foi embora já. Você tava no quartinho aqui? Tá, eu e o Cap, mano. Ó, peguei o livro do hotel. E agora? Eu não quero mais dividir quarto de hotel com o Alan, velho. Eu já fiz isso antes, não foi agradável. Não, foi gostoso, mano. Igreja. Cadê o Faul? Ele tá jogando solo? Pra deixar bem claro, tinha duas camas. Ele tá. Se não tivesse também... A gente só usou uma, né? É, lógico, é. Pelo amor de Deus, mó desperdício, né, mano? Tá duas pra quê? Deixa lá. Vai gastar a cama à toa? Não tem motivo nenhum. Ele tá vindo. 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 Como é que funciona? Ó, eu queimei o livro lá, mano, mas não abriu nenhum novo. Não sei se abriu, a gente não viu. Eu só tenho a chave da igreja. Aperta K aí. Vê as chaves que tá acesa. Eu tenho o livro. Tem? Mete o pé caramba. Sai! Corre, seu porra! Deu tiro! Abre! Corre! Corre! Ah, não! Ah! 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 Meu Deus, eu tô sem saída. Não tem saída. Não! Não! Aler, vai! Corre! Cara, eu tô correndo, velho. Não é... Não é pra trás, irmão. Eu não quero mais ser do rock, não, velho. Olha lá, tá aceso da arma. Alguém tem a chave do... Ah! 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 Ai, caralho, vai tomar no cu. Mano, alguém pegou a loja de arma. Eu sei, eu li. Alguém pegou. Eu, eu, eu tenho, eu tenho. Tá na minha mão, porra. Então bota aí. Gente, ele tá vivo. Ok, man. Fecha a porta. Não dá. Não dá. A vela, tem que acender a vela. Alguém acende a vela. Quem acende vela? Alguém tem que pegar um isqueiro. Vx, ele tem um isqueiro. Ele não acende. Não, Vx, acende ali. Não, tá guardado. Já tá guardado pra mim isso aqui, velho. Ih! Você tem que acender ali o isqueiro. Acende aqui! Eu tenho gasolina, cara. Eu só tenho gasolina. A gente tem que pegar o isqueiro, mano. Não o pentagrama. É o isqueiro. Aqui, aqui, ó. Tá aqui, porra. Aqui, ó. Cabeça tabaco. Daí, eu acendo, acendo. Eu dropei o livro. Cabeça tabaco. Um, dois, três. Três, pá, pá, pá. Vai, filhão! Ó. Vai, vai. Isso, isso. Ó, o que tá aí? Quem é essa porra aí? Meu Deus, meu Deus. Nossa, mano. Ele parece um pinte com raiva, mano. Parece um pinte com raiva. Parece mesmo, mano. Que isso, mano. O ladrinho que vieram pelos 15, que ele vieram pelos 14. Ô, meu livro tá aceso? Ah, não tá, neguei. Só o seu farol. O meu é do hotel. Só o seu farol tá aceso. Tá mesmo? Vamos lá no hotel. O hotel tava apagado. O hotel tava apagado. Como? Foda-se. Caralho! 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 Gente! Sai! Sai! Eu travei! Nossa! Nossa, alguém me ajuda! Ele tá muito atrás de mim! Pelo amor de Deus! Alguém atira nele! Alguém atira nele! Ai! Caralho! Vai se fuder! Esses caras são muito incompetentes! Caralho! Ai! 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 Cara, na moral, velho. Na moral, ninguém me ajuda nesse jogo. Ninguém me ajuda, velho. Os fantasmas me mataram, mano. Nossa, mano. Na moral. Emery, brea plus seis. Lobo solitário, brea plus dois. Solidário, na verdade. Cara, ele tava muito no meu cafunguinha, mano. Nossa! Cara, vocês falaram que ia ser meia hora, né? Não é meia hora, mano. Gente, cadê meus amigos? Gente! 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 Eu tô real chorando. O que que aconteceu, mano? Gente! Ó seus porra! Seus porra! Seus porra! Seus porra! Vocês fazem o bicho me perseguir! Eu ia correr até a porra da igreja, caralho! Seus porra! Mano, bota a Havaiana na mão. Você tá correndo, cara! É, irmão. Tá mais rápido. Eu comecei a tomar tiro, cara! Peraí o kit. Vai um kit. Onda que tem kit. Sei lá, cara. Você pode enxergar essas porras. Fala aí, irmão. Eu sei lá, cara. Não tô vendo nenhum. Eu dropei um livro na frente da igreja. Olha ele vindo! Calma! Dá! Acerte-se, porra! Dá! Dá! Dá uma bala no Nilba! Uma bala nesse Nilba aí! Isso! Entra! Entra! Isso, caralho! Vai! Vai! Dá um no scope! Vai, bala! É bala! É bala no Nilba! Vamos embora! Olha o Clutch! Olha o Clutch! Arma o Clutch! Pega! Dá tiro nele, porra! Vamos! Ah, na moral, o tiozão não dá tiro nos outros, só em mim, mano. Toma! Caralho menor! Caralho menor! É o Rio de Janeiro! É o Rio de Janeiro! Cara, me ajuda, velho. Por favor. Cara, socorre, cara! Ah, eu vou ficar sem voz, mano. Obrigado, viu? Boa. Você tem um negócio de ver os kits, mas... Não tá vendo! Eu não tô vendo nada! Tem que usar? Cara, todo mundo tem que ver a chave que tem. Tem gente que não tá prestando atenção. Aqui tá aceso! Tá aceso! Mas que lugar que é... Porque, mano, as chaves não é dividido com todo mundo. Eu não consigo ver a chave que vocês pegaram. Opa, achei outra chave, mano. Achei outra chave! Cofre do banco! Cofre do banco! Quem caiu? Alguém caiu? Caiu o Falco! Mano, o Falta indo queimar o outro livro, velho. Aperta K! É, o Falta queimando... O Falta jogando solo pra variar, né, mano? Ah, aperta K. Vê a chave que você tem. Nenhuma. Tá, e você? Nenhuma. Tá, então o Falta tá pegando a chave e ele não tá fazendo nada com a gente, então tá foda. Eu só tenho a chave do banco, mano, e da igreja. Vamos no banco. Então vamos pro banco, vamos lá. Eu peguei meu livro em algum lugar aí no meio da... Ô Fal, sou incompetente! Achei uma cura. Oi! Aperta K! Aperta K! Aperta K! Qual chave você tem? Qual chave você tem? Xerife. Só? É. Então, você já pegou de lá ou não? Não sei onde é ainda. É. Tá, fez aqui, ó. Dá pra colocar livro aqui, gente. Peguei outra chave do salão. Eu dropei o livro em algum lugar. Eu peguei a chave do branco. Peguei o cofre aqui, ó. Aqui, ó. O livro do cofre. Quem que queimou? Ninguém, cara. Tá todo mundo aqui. Eu peguei o livro do cofre aqui, ó. Fudeu. Fudeu. Calma. Azedou o pé do frango, mano. Gente, não é tão ruim assim. Quando vocês morrem, vai ter um dos diabos no inferno. Aí vocês vão lá e... Não, não é tão ruim. Tá aceso aqui, tá aceso aqui. Tá aceso. Tá bem, é o xerife esse, eu acho. Tem que ver a plaqueta, mano. Mano, a gente tem que chamar o que tá com essa chave, cara. Ele tem que vir aqui, se tá rastejando... Cara, eu não sei que símbolo é esse. É a loja geral, essa daqui. Alguém tem a chave da loja geral? Mano... Eu tenho o do salão só. E agora? Mataram. Eu perdi o livro em alguma porta de algum lugar. Ai, mano, na moral. Tem que encontrar de volta. Cara, eu perdi o meu na frente da igreja. Ó, o fó tá vindo. Ali ele, vamos salvar ele. O que é isso que tá vermelho? O fantasma tá levando o livro embora. O Val, você tem que abrir as coisas, mano. Abre as coisas. Sai procurando e apertando em tudo. Mano, o fantasma levou o livro. Ó, esse daqui é o quê? Que loja é essa aqui? Não sei, é uma caixa. É o armazém, provavelmente. Alguém tem chave do armazém? Armazenamento, armazenamento. Tá aceso, hein? Então, mas ninguém tem a chave. Daí não dá. Ele tá vindo, Cap. Ah, tá vindo aqui. Corre. Onde é que é a saída? Vai atirar, vai atirar. Ai, mano, na moral, velho. Ó, esse foi o livro que eu morri. Eu morri aí e perdi ele. Ó, esse é o botão. Queima essa parada aí. Ele já tá vindo mesmo. Queima, queima. Ele já tá vindo mesmo. Queima, queima. O meu não tá aceso. Queima, um. Não tá aceso, nenhum livro. Qual que tá aceso? Nenhum. É bem que acendeu o... Por isso que eu tenho que pegar o livro. Ai, mano. Little Ghost Viapos 2. Vocês não podem fugir do pistoleiro chamado Papaco. Paz, caralho. Ai, ai. Ai. Alguém tomou um tirambás. Eita, tá vindo bravo, hein. Sai. Sai, para de esprevar. Sai, sai, sai. 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 O que é a chave da igreja, mano? Mano, tem escrito chave da igreja. Não, ó. Mas é o seguinte, ó. Não vai dar se pegar o livro. E não purificar ele já na... Tem que pegar o livro na ordem de purificação. Ô, Falo. Fala pra mim. Porque se... Olha onde você tirou a ordem da purificação. Fala pra mim. Não, ó, ó. Não, não, não. Porque assim... Não, não ordem, vai. Desculpa, falei errado. Usei a palavra... Se tiver aceso, a gente já pega o livro e purifica. Porque se não pegar... Se pegar o livro e purificar e trouxer pra cá e não acender... Os fantasmas pegam e levam pra qualquer lugar aleatório. Fica muito mais difícil de achar os livros, mano. Então, Falo, a questão é que a gente não tá achando os acesos. Você entendeu, mano? Os livros que a gente tem tá tudo apagado. Você entendeu a situação, nossa, que a gente tá passando? Então, porque o livro que tava aceso... O fantasma já escondeu, mano. Tá, mas os outros que a gente tá, a gente precisa acender. Aham! Mas tem que pegar os que estavam acesos pra purificar e liberar mais... Mas quem tava com o livro aceso? Aqui o livro aceso, mano. Aqui, ó. Peguei, 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 peguei. Aí. Pega esse livro aqui, alguém. Eu vou levar o aceso lá e queimar. Peguei o outro. É porque talvez quanto mais purifique, mais acenda, né? Se a gente deixar o livro... Conforme você vai purificando, vai acendendo mais lugares, entendeu? Se a gente deixar o livro na igreja. Tá queimando, mete o pé. Não, eu vou botar o outro. Tem que ter gasolina, não tem gasolina. Então. Mas eu já vou deixar ele aqui. Será que acendeu o banco? Será que acendeu o banco? Os livros digitais devem ser... Eu não consigo botar. Eu não peguei o aceso. Ah, não tava aceso essa porra. Não. Tem que tava aceso. Qual que é o seu livro? O meu é do banco. O meu é do... Da banca. Tá caralho! Ele tá dentro? O meu é do hotel. É do hotel o meu. Olha lá, olha lá ele correndo. Agora tá mais claro. Tá clareando mesmo, tá clareando mesmo. Tá melhorante, tá melhorante. Aqui alguém deixou alguma chave? Tem um fósforo ali no chão. Mano, o ideal era levar as gasolina pra lá já, hein? Ou não? Né? Não é uma boa? Sai, sai. Olha lá. Tem dois que não tá de aprender. Ai, 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 ai. Tem um desdementador, velho. Acabando a bateria da minha lanterna, hein. É, a minha já foi. A minha já foi. Vamos ver se acendeu alguma coisa. Deixa eu ver se acendeu o hotel aqui. Não, o hotel tá apagado. Alan, corre. Ele nunca vai me ver aqui. Ele pegou alguém. Pegou o que aí? Eu que não. Eu que não. Gente, qual chave vocês têm? A chave do depósito tá acesa. Tem que achar a chave do depósito. Eu tenho lá do cofre do salão, que é aqui. Tem cura aí? Tem cura aí? Aqui que eu vi, carregando. Tá doendo. Tem cura aqui. Ah, que que vem. Ó. Fica quieto, Cacilda. Ai, hein. Ó, aqui não é o salão, não. Ah, ele dá cover. E aí? E aí? Eu tenho a chave do salão. Cadê o salão? É aqui na direita. Gente, ele me matou dentro do armário. Sim, ele é inteligente, né, cara? Quem que tem a chave do armazenamento? O salão é aqui. O salão é aqui. Vê se tá aceso o salão. É aqui, ó. Aí, ó. Não. Será que é lá em cima? Lá em cima. É aqui o salão, né? Lá em baixo, né? Mudou. Era? Tá aceso, tá aceso. Eu tenho a chave. Vem, 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 vem. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Vai, acende aí. Eu não tenho cigarro. Gente, eu dropei um livro aqui, viu? Então, assim... Eu dropei um livro, viu? Aqui, ó, no chão. Droppou aonde? Aqui, ó. É porque eu peguei o do salão, né? Eu vou ficar com ele pros fantasmas não pegar, mano. Ai. Vai que eu preciso da gasolina. Tem que achar o... Tem que achar o... Tem que achar o... É, amigão. É, amigão. Opa! Não, vai ser muito engraçado se der uma bala em alguém aqui em cima, mano. Que não seja eu. E aí pra caralho. Mas não vai, não, mano. Não vai, não. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai. Não vai, não vai. Pulei, mano. Olha lá, olha lá. Ih, rapaziada. Ih, ih, ih. Deu um olho, hein? Ih, ih. Ih. Vai ter que pular, hein? Pulei, foda-se. Puta que pariu. Olha o Frósforo. Cara, o Frósforo tá ali no chão. A gente precisa dele. Olha, olha. Ih, olha. O Frósforo tá no chão. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Me ajuda, acabou minha luz. Olha, olha o Frósforo. Vamos voltar lá, mano. Eu tô com... É só acender esse. Vamos, 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 vamos. Alguém pega o Frósforo. Alguém pega o Frósforo. Não precisa carregar gasolina, mano. Gasolina não vale a pena, porque gasolina ou dropa lá na cozinha, na geladeira, ó, caralho. Na igreja, mano. Na igreja, irmão. Caralho. Aí, vambora. É em mim? É em mim. É em mim. Puta que pariu. Não, vira. Vira e mira nele. Vira e mira nele. Vira e acende ele. Vai, 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 vai. Boa, corre, 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 corre. Bora, bora, bora pro salão. Pro salão. Não, eu corri pra cima. Alguém foi, velho. Ladiang tomada. Não foi, dá uma volta aí. Vai pra esquenta, vai pra esquenta. Esquerdinho, 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 esquerdinho. Pega, 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 pega. Ah, ele me chupou. Ele tá te chupando. Ele tá te chupando. Corre, gordinho. Corre, gordinho. O que é isso? Liguei a energia elétrica da minha lanterna né irmão, pega o fósforo ali no meio e vamo, 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 já pegou? Ele tá... Vai comigo comer, ele vai me comer! Puta que pariu! Vem, vem gente, vem! Pegou, 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 pegou. Eu tô tonto. Que? Eu peguei cigarro, cisqueiro, cisqueiro. Que bom cara, vamo lá acender. Bora, bora, bora. É do salão, do salão, direita Paulo, direita, emenda direita aí. Aí, aí, tá safe, fica tranquilo, não tem nada aí não. Ele tá aqui, tá safe o cassino! Tá safe o cassino mano, na moral, o cara é muito idoso mano. Como é que eu vou salvar aquele cara ali? Ai mano, na moral, cara. Nossa gente, tá difícil hein, isso daqui? Se ele tá drag-nibriado pelo Z9, quase esqueço, devia começar a colocar lembrete no calendário. Esquece o que? Calma, eu não tenho nada. Alguém pegou isso que era em cima, ascende lá! Tô indo, tô indo, tô indo. Ele tá aqui seus porra! Vai mano! Não, eu tô bem, 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 eu tô bem. Corre, corre caralho! Deu ruim, deu ruim. Não pode ir pra trás! T와, tx, tx... Tô, tx, tx,... Tô, tx... Tô, tx... Tt, tx, tx... Tv, tx... Tt, tx tx... Sai do zap? Calma, tô esperando Não tava no zap, cara Tava pensando na vida Ele é inteligente Gente, ele tá lurado em mim Eu preciso de ajuda Ele tá me campando, mano Tira ele em cima Ai, 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 ai Pegou na minha perna Meu Deus, me ajuda Ele atira em cima É mesmo? É mesmo Então eu peguei Eu tô com o livro do hotel É, o que eu tava Eu não consegui purificar esse ainda, mano Amaldiçoar, na verdade Tá difícil, hein? É, o cara tá Calma, calma, calma Ele não tá vindo Calma Calma, não me olha assim Não me olha assim Calma, ele não tá vindo Ó lá, ó lá, ó lá Meu Deus, ele tá vindo Pega o cap, pega o cap, pega o cap, pega o cap, pega o cap Pega o cap, pega o cap Pega o cap, pega o cap Pega o cap Mano, eu tava torcendo muito pra ele não pegar nenhum de nós, mano Na moral Tá, a gente tem que fazer alguma coisa É, a gente tá preso aqui Tá difícil Cadê os caras, mano? Não sei Aqui é o hotel, não Não, aqui é o banco, cara Olha o tanto de cofre que tem Sei lá, o hotel pode ter cofre Ah, lógico que pode Mas não tanto assim Senão é falsidade ideológica Mentira, nem sei o que isso significa Não Onde que é o maci geral? Eu tenho a chave Caralho, tem uma caixa na frase Na caixa, mano Alan, você não queimou a porcaria do livro ainda? Ô cara, você tá vendo que tem um louco dando tiro? Eu não sei se você percebeu Já tá aceso o bagulhete É só ir lá e postar o bagulho Eu vou lá Cadê a chave do armazém geral? Não sei, deixa eu ver se eu tenho Tá com você Não, eu tô com a chave Alan Acerta ele Acerta ele Acende ele, vem cá, pal Ajuda, ajuda, ajuda Acende ele Acendi aqui Eu vou correr pra igreja com essa porra, hein Acende ele, acende ele Não, ele tá lá embaixo Caixa na frente Eu estudei ele, acendeu, acendeu o Braco Johnson Acendi, acendi Onde é o armazém geral? Armazém geral Aqui, cara, tem uma caixa na frente, louco Não é esse, louco Eu tentei abrir, não foi Ué, é o armazém geral Aqui é a loja geral É aqui então Não, ali é armazenamento Ah, então é aqui, ó É aqui então, aqui, 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 ó Cadê? Ué? É aqui mesmo Vou acender, hein Boa, boa Boa, 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 boa Boa, vai, vai Ai, ai, ai Aí, vambora Não, vambora não Pega o livro, né O que é isso? O que é isso? Caralho, cara Mano, não tem vida aqui, não Calma aí, vamos pra igreja Segura a emoção aí Tem um kit, segura aí Aonde? Calma aí, tem um kit aqui Aonde? Cara, como é isso, cara? É que a minha personagem Ela fica gemendo assim, cara Vai, vamos pra igreja, vamos pra igreja Não tem cura O meu é assim, do rock Mas só que eu tô com muito medo Pra expressar Tem gasosa, pega a gasosa Tinha que já ir dropando Eu não tenho sentimentos O cara tá no telhado, cara O cara tá no telhado, cara O cara tá no telhado Tem uma ponte, tem uma ponte ali Deixa eu queimar essa roda Ah, os caras são inteligentes Já droparam a gasosa aqui Ele vai vir correndo, viu Eu que dropei as gasosas Eu que dropei Vou acender o outro, hein, ô Alan Tem outro já? Ele tá vindo Você tá com uma mão, Zé Ruelo Aqui, aqui, me salva Botei já, corre, corre Caralho, falta muito livro ainda Caralho, falta muito livro ainda Quem tem chave? Eu só tenho a chave da igreja Alguém mais tem chave? O livro do hotel tá na minha mão Peguei que tava aqui no chão Vamos pro hotel, então O hotel tá ali, ó Vamos pro hotel aqui do lado É esse aqui, ó É a esquerdinha, é a esquerdinha É aqui, vamos ver se tá aceso Tá aceso, tá aceso Vela, vela, alguém Meu Deus do céu Tá vindo, tá muito rápido Puta que pariu, corre Já pegou Vem, vem Tem fósforo aqui Beleza Que, cara Vem, vem Nem pra espantar os fantasmas, mano Precisa de fósforo Cadê fósforo pra acender? Alguém tem fósforo aí embaixo? Aqui embaixo, aqui embaixo Calma que ele tá aqui perto Ele tá aqui perto Eu quero salvar o falso Mata o bicho aqui Olá, me ajuda Aonde você tá? Tô aqui embaixo No negócio, no pentagrama Ó, ele tá perto, hein Ó, o fantasma Ele tá vindo, ele tá vindo Eu vou salvar o pau Eu vou salvar o pau Caraca, eles não foram pra onde? Ele foi pra onde, mano? Cara, tem muito fantasma Gente, eu tô com o livro queimado Boa Ele já tá com o livro queimado Meu Deus do céu Eu já sei onde é a lockbox do xerife Vem comigo Paul, tem muito fantasma lá atrás Me ajuda, Paul Para de correr Onde você tá? Aqui em cima, aqui em cima Sobe, sobe Caralho Tem que acender Aí, você pegou Me ajuda, eu tô sem eletricidade Eu tô sem eletricidade Sai daqui, cara Que é meu esconderinho Não tem, mas não tem onde se esconder Caraca, aqui é uma fila bonita Oh, precisa só do isqueiro agora, velho Tem isqueiro ali Aqui, ó Vem, vem, vem Aonde tem isqueiro? Eu acendo qualquer coisa Você botou o livro já? Você abriu aqui? Eu abri, Alan Eu abri Eu não tenho nada a ver com isso Eu não tenho nada a ver com isso A grande é pro outro lado Eu abri, Alan Eu abri Eu abri E aí Põe pra eles, põe pra eles, põe pra eles Vai para aí. Levantaram, levantaram. Ai caralho gente, não consigo nem ler o chat. Event Fulbriar Plus 9. Polícia. Polícia. Vou salvar aquela pessoa. Cadê Kit nessa porra? Nossa, caiu dois, mano. Gente, cadê Kit? 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 Caiu todo mundo. Kit? Onde tem Kit? Onde tem Kit? Aqui, aqui, aqui. Até com você. Meu Deus do céu. Entra. Já era. Mais um. Mais dois. Acabou. 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 Eu não tenho Kit. Ai, ai que dor. Ai, ai que dor. Ai, ai que dor. Ai, ai que doendo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Me ajuda urgente, eu não tenho lanterna, eu não tenho lanterna, não tenho lanterna. Você morreu. Boa. Não, pronto não, boa não, precisa de mais Kit. Mano, o cara está... tem um do lado do pau, tem um Kit do lado do pau. Me ajuda a matar os fantasmas, urgente quando eu te levantar. Mano, a gente não pode perder, falta dois, falta um Kit pro Cap. Tem Kit aqui em cima, tem Kit aqui em cima. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Falta dois livros só, qual que falta? Chave, alguém tem chave? Um do armazenamento eu tenho. Eu tenho uma chave para armazenamento. Ai, ai. Eu tenho duas chaves. Não, eu tenho a do lockbox do armazenamento só, na verdade. Mano, é foda, a gente vai ter que levantar os dois, mano. Você está com Kit? O bichis caiu, ok, mano. Caiu? Não, ele morreu. Não, o bichis estava com um Kit. Kata não sei se vai dar não, hein. Mira nele, mira nele, mira nele, mira nele! Meu Deus, é muito rápido o maluco. Tem o Dementador atrás de você. Queima, 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 queima! A gente vai ajudar aqui, ajuda aí! Sai da frente, cara! Puxou o Shao, o Fal tem... O Fal tem a chave daqui, a gente tem que salvar ele. Aqui o Kit. E aqui, quem tem esse daqui? A gente tinha pegado do banco, não tinha? Tinha. Mas deve estar em algum canto aí solto. Aí é foda. Cara, eu tô levantando todo mundo, mano. Falta o do banco e o do hotel pra quem é lá. Eu acho. Não, o do hotel. Pega ali, mira, 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 mira! Acende ele, acende ele! Acabou a minha lanterna, acabou a minha lanterna, acabou a minha lanterna! Mano, eu já levantei muita gente, eu não aguento mais. Eu fico por aqui, já é bom ficar com ele na mão. O armazém era ali onde a gente tava, Fal. Mano, tem que ir lá, já tá ateso! Eu sou pipilha! Tô fudido! Calma segurado, esperava a gente surgir aí, mano. Ele tá ali, tá atrás de você, tá atrás de você. Caralho, mano, na moral. Olha só, falta dois livros. Eu sei um que falta, eu não sei o outro, mano. Falta... É só ver qual loja a gente tem, ó. Loja de roupa, arma, hotel, banco e salão. A gente já fez o banco. A gente já abriu o banco, só que a gente pegou o livro, eu não lembro. Cara, faz certo que sim. Continua o banco, tá assustando por aqui. Aí é a abação do banco, aí e a野村 vai ser associado ao banco, ainda vemos algo que não acontece. É pura skill mano, o André é brilhante pelos 22, isso é o suco da skill. E aí mano? Cadê os caras? Ó lanterna, deixa eu pegar a bateria. Ó, alguém mais caiu. Quem caiu? Alguém ali ó, em cima. Caiu outro ali embaixo. Caiu com os fantasmas. Ele tá muito rápido cara, tá muito bizarro. Ai ai, me deu tiro. Irmão, ele acerta o tiro correndo, o cara joga com off duty mano. Eu não aguento mais pescado, insuportável. Mano, eu não aguento mais levantar todo mundo. É, o do banco realmente tá aberto. Incrível, é um incrível. O banco tá aberto mano. Nossa. Bem que você disse que era um médico, eu falei né mano. Caralho mano. Cara, tá muito difícil. Corri. Agora não tem como, ele vai vir direto. Eu li, o banco tá aberto, tá aberto. Eu não puro, mano. Eu li, o banco tá aberto, mano. Esse banco tá aberto. A gente tá abandonando. Eu li, o banco tá aberto. Estão vindo... Yep. Oh, me tiram. Onde tem kit? 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 Aqui em cima, segundo andar. Cara, eu tentei, mano. Eu levantei todo mundo, várias vezes. Mas não deu, mano. Não deu, mano. Não deu, não deu, não deu. Gente, eu tentei, eu levantei muita gente. Olha lá, gente, ele tá tomando uma breja ainda, cara. Caraca, ele tá tomando uma breja mesmo. Nossa, mano. Como você me assustou, porque eu já sabia que eu ia morrer, mano. Caraca, que alguém te pouze na mesa, velho. Eu já sabia que eu ia morrer, então, né, nem assustei. Pô, gente, perdemos. Mano, esse maluco é muito rápido, cara. Cara, é que a gente tem que pegar as... Primeiro, a gente tem que pegar as chaves. É, tem que pegar as chaves tudo no início, mano. Olha os coleta levantados. Nove. Olha lá, olha lá. Caralho, o cara é estrela em tudo, mano. Alto nível. Claro, ele não pegava você nunca. É lógico, eu apagava a luz e me escondia. Você chegava lá correndo e gritando pra ele seguir vocês. O poder do protagonismo. Que nada. O poder do protagonismo é foda mesmo, né, velho? Eu morri tanto que na última o Inferno nem me aceitou. Eles já me deixaram ali morto, velho. Ai, mano, na moral. Tchau. Tchau.